E começa amanhã no Rio Grande do Sul, o Fórum Social Temático, que este ano vai debater crise capitalista, justiça social e ambiental. A presidenta Dilma Rousseff e alguns ministros participam do evento. A repórter Daniela Almeida está ao vivo em Porto Alegre e tem os detalhes. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Nesta segunda-feira ainda estão sendo realizados os últimos preparativos para a realização a partir de amanhã do Fórum Social Temático. O evento faz parte do Fórum Social Mundial, que foi criado aqui mesmo em Porto Alegre no ano de 2001. Neste ano está prevista a realização de mais de mil atividades em vários lugares, como aqui na usina do gasômetro, onde eu estou agora, em Porto Alegre, em outras três cidades da região metropolitana da capital gaúcha, São Leopoldo, Canoas e Novo Hamburgo. De acordo com estimativas da organizadora do evento, cerca de 30 mil pessoas devem participar dessas atividades até domingo. E para esta quinta-feira é aguardada a presença da presidenta Dilma Rousseff no evento, no Fórum Social Temático. Aqui, ela deve tratar de temas como enfrentamento à crise econômica mundial, as políticas públicas do governo Dilma Rousseff para o combate à pobreza e também as diretrizes do governo brasileiro para Rio Mais 20, a Conferência das Nações Unidas prevista para ser realizada em junho deste ano no Rio de Janeiro. De Porto Alegre, Daniela Almeida.